É uma satisfação muito grande eu estar participando e ter colaborado com a minha comissão na organização desse evento, que é um marco para toda a área de tecnologia, pela Comissão Técnica de Tecnologia da ABRAP Nacional. A ideia é realmente nós reunirmos as áreas de tecnologia e os profissionais que trabalham nessas áreas para uma reflexão, uma discussão e um entendimento, uma troca de informações entre as nossas áreas. Hoje nós passamos por um momento muito importante de mudança no perfil dos nossos participantes, que hoje exigem tecnologia, convivem com tecnologia bastante e exigem das nossas entidades e das nossas áreas de tecnologia informações rápidas, a mudança da legislação, as mudanças de plano. Hoje nós vimos os participantes hoje com planos, antigamente eram planos BD e hoje com os planos CD, CV. A exigência dos participantes pela busca de suas informações é muito grande. E a exigência também das nossas entidades para investimentos em tecnologia. Infelizmente, o investimento na tecnologia não é igual para todas as fundações. Nós temos níveis de investimentos diferentes. E a Comissão Técnica de Tecnologia da Informação tem discutido bastante esse assunto, de forma que a gente consiga tramitar, fazer a informação fluir entre os nossos membros, entre os membros da comissão, para que tenha uma difusão das ideias melhor. E esse evento aqui é fundamental para esse acontecimento que a gente quer.